E aí Que cidade é aqui? Estamos a 45 quilômetros De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Quem sabe você que é freteiro já passou Por essa imagem Por esse lugar bacana Tá? Certo? E eu parei pra Pro bebê mamar e aproveitei pra gravar um vídeo Nesse ambiente Nesse lugar, olha isso daqui Tá vendo? Isso daqui é só um dos exemplos Tá? Pra que que eu tô gravando esse vídeo? Pra quê? Pra quê, John? Vou publicar quando estiver por casa Pra mostrar pra vocês Uma das coisas boas Que encontra-se No nicho de freteiro Gente, tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo o John caminhar aqui? Tá vendo isso? Basicamente é isso Que você vai fazer Quando trabalha com frete Ai, mas a minha bundinha Fica quadradinha Fica redondinha Minha bundinha Fica Não sei o que E tal coisa Todo mundo fala isso, né? Não é um ou outro que me chama Todo mundo Ai, minha bunda tá quadrada De dirigir E a minha também Eu sei como é que funciona Mas é que você Por mais que isso aconteça Você tem essa alegria De poder parar nos lugares Conhecer lugares Conhecer culturas novas Conhecer pessoas novas Conhecer novas Novas formas de De culinária De, enfim Isso daqui, ó Basicamente isso Parar Respirar o ar Um ar diferente Na serra Estamos a 45 km De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Agora 6 e 20 Daqui a 7 e 15 A gente tá em Bento lá E de lá a gente vai pra casa Mais umas 4 horas de viagem Estamos em casa Tá? Mais umas 4 horas Depois de Bento Então vai dar mais umas 5 Ainda de viagem, né? Daqui Mas só pra passar pra vocês A alegria Uma das alegrias Que encontra-se dentro Do nicho de freteiro Né, meu gorquinho? É E você? Vai ser o quê? Vai ser advogado da JM Vai ser o contador da JM Vai ser um agente comercial da JM Vai ser motorista da JM E o que você vai ser? Diz papai Diz pro papai Diz nego velho Isso não é igorizada Basicamente isso daqui Seja bem-vindo ao nicho de freteiro É melhor isso daqui Ou é melhor estar dentro de 4 paredes Numa empresa Numa fábrica Bater no cartão Tendo que cumprir horário Ouvir gritos de chefe De gerente Tendo um salário Um salário fixo todo mês Precisando se encaixar dentro daquele orçamento Ou é melhor isso daqui Viajar Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Espírito Santo Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte Distrito Federal Goiânia Acre Mas não importa Viajar Gente viajar É um pouco complicado a hora da viagem Porque você vai ter que rodar Mas depois que entregar Você respira Aproveita Dinheiro no bolso Tirou numa viagem Mais do que um mês inteiro Numa fábrica E trabalhe Pra você Conseguir Você não vai ter carteira assinada Então você vai ter que trabalhar De uma forma que você Consiga Ter os teus trocos Pra viajar Pra tirar tuas férias Pro teu décimo terceiro Você tem que Administrar tuas finanças Pra que tudo isso Venha a valer a pena Mas enfim Só pra Descontrair E falar pra vocês Vale ou não vale a pena isso daqui Viajar desse jeito Eu tô de carro É claro Mas é exatamente O que você faz Com a tua Fiorino Com a tua van Com o teu VUC Não importa Com o teu caminhão É isso aí Gurizada É isso aí Então cai pra dentro Decida logo Invista Pule de cabeça No negócio Faça valer a pena Ninguém vai fazer Valer a pena por você É você que tem que Fazer valer a pena Beleza? Forte abraço Eu vou seguir minha viagem Aqui pra parte Você aguarde A gente no caminho E faço Que a gente chegue Abençoado em casa Beleza? Deus abençoe Ó Aquela árvore lá Com uma luzinha verde Do lado Pra quem Acredita em imagens Que ele é a imagem de Cristo Enfim Fé acima de tudo Crer em Deus Naquele que tudo pode E Tenha certeza De que ele faz a parte dele E nós temos que fazer a nossa Ele ainda é tão bom Tão maravilhoso Que ele ajuda a gente A fazer a nossa Tá? Então faça de você aí Crer em Deus E meta Olha lá um Lebrãozinho Correu na frente do carro lá Saiu pulando assim Um Lebrão Nossa Era isso Siga a gente aí Deus abençoe Tchau 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 Tchau